Um safari é um passatempo interessante. Você pode encontrar diferentes animais e conhecê-los melhor. Mas não esqueça que também é uma atividade perigosa. Leões e tigres podem assustar os turistas. Elefantes podem causar um verdadeiro caos. E até mesmo os herbívoros fofinhos podem assustar as pessoas. Vale a pena conferir. Nesse episódio vou mostrar alguns momentos assustadores e incomuns com animais em safaris registrados em vídeo. Vamos nessa! Leão Esses turistas encontraram um leão solitário no meio do nada. Estavam completamente sozinhos e não havia ninguém para ajudá-los. O leão se aproximou aos poucos do carro e rosnou de forma ameaçadora. Parecia estar de mau humor e poderia atacar a qualquer momento. Mas os turistas tiveram sorte. O leão passou por eles. No entanto, nem sempre é assim. Visitantes desse parque safari experimentaram o grande poder do leão. O leão se aproximou do carro deles e inicialmente começou a lamber. É o que ele faz com sua presa. Tirando a pele, o pelo e separando a carne do osso com sua língua áspera. Logo, outros leões se juntaram a ele e mostraram que precisam agir de forma mais rigorosa com os turistas. Começaram a morder o espelho. Depois de dar uma aula, partiram. E outros leões tentaram morder o capô e a carroceria do carro. Nessa história, apenas o carro foi danificado. E isso é bom. A principal coisa em uma situação dessas é não fazer movimentos bruscos. Não abrir janelas e portas e não provocar os leões. Mais cedo ou mais tarde, eles se cansarão do carro e irão embora. O homem atrás da câmera mostrou como não se comportar em um safari. Eu entendo. A tentação era grande, mas ele ainda estendeu a mão e tocou o rei da selva. A outra pessoa não fechou a janela. Apenas filmou tudo. O leão se irritou. Virou-se e rugiu para o turista. Assustando ele. Sorte que ele não atacou. Está tudo bem quando é assim. Mas às vezes os leões fazem mais do que ficar perto do carro no safari. Eles pulam nele. Foi o que essa leoa fez. Ela subiu no capô e deitou. Agora os turistas terão que esperar. Você não vai longe com essa passageira. De modo geral, muitos grandes felinos selvagens adoram carros. E pelo que parece, os maiores fãs de carros em safari são os guepardos. Veja como esse felino subiu no banco de trás e começou a farejar nas costas do rapaz. Foi um momento muito tenso. E aqui temos outro guepardo. Ele encontrou turistas em safari e entrou no carro deles. O felino entrou no banco de trás e começou a explorar o veículo. Ele não conseguia ficar parado. Então subiu no capô e depois no teto. E aqui, vários guepardos dominaram o SUV. Eles tomaram seus lugares e claramente não tinham intenção de sair. Embora todos esses momentos pareçam tensos e os turistas não estejam muito à vontade, não se preocupem. Os guepardos não atacam pessoas. Eles são bastante tímidos, dóceis e curiosos. Então só querem fazer amigos nos safaris. Por exemplo, esse guepardo subiu no teto e fez amizade com uma menina. Permitindo que ela registrasse em vídeo momentos inesquecíveis com a vida selvagem. E esse felino pintado até cuidou do rapaz. Provavelmente pensou que o sol estava brilhando em seus olhos. Então puxou o boné dele com a pata. Você gostaria de estar com esses predadores em um ship num safari? Diz pra mim nos comentários. Tigre Mas você não vai ter esse tipo de diversão com esses animais. Os tigres não são tão amigáveis e inofensivos quanto os guepardos. São extremamente perigosos. E não gostam de turistas. Esse tigre decidiu dar uma lição neles. Se aproximou do carro e mordeu o pneu. Dá pra ouvir o barulho do pneu esvaziando. Isso mais uma vez destaca a incrível força da mandíbula desse predador. E esse tigre não atacou ninguém. Ele apenas decidiu assustar os turistas e tornar a situação desconfortável. Eles entraram no território dele e o grande felino mostrou que eles não eram bem-vindos ali. Começou a fazer pressão sobre as pessoas que tiveram que recuar. A qualquer segundo o tigre poderia ter acelerado e pulado nas pessoas, ferindo-as. Mas, felizmente, ele não fez isso. Entretanto, o mesmo não pode ser dito sobre esse vídeo. As pessoas estavam viajando por um parque da vida selvagem. Um carro branco para e uma menina sai dele. Foi um erro fatal. Nunca faça isso em lugares selvagens, porque isso pode acontecer. Um tigre saiu do mato e pegou a menina num rápido movimento. E então a levou consigo. Um homem e uma mulher saíram do carro e correram para ajudar. Está tudo bem. Conforme o pessoal do parque disse, a menina foi resgatada do tigre. Nunca subestime a agilidade, força e velocidade desses felinos listrados. Além disso, não subestime a sua camuflagem. Nesse safári diferente, pessoas encontram um tigre. Não está vendo? Bem, enquanto isso ele está muito perto. O tigre se esconde espetacularmente na grama. E de repente aparece e avança no homem. O predador foi espantado com tiros fortes no ar. Ninguém morreu, mas foi assustador. Poucos animais odeiam tanto os safários quanto os tigres. Mas os elefantes certamente estão entre eles. Em geral, esses animais são bastante calmos e pacíficos. Desde que ninguém os irrite ou invada seu território. Nesses casos, os elefantes mostram do que são capazes. Seria sorte se o gigante apenas assustasse os turistas passando ao lado deles, como aconteceu aqui. O elefante, junto com sua manada, chegou muito perto das pessoas. Estava literalmente ao alcance do braço de um homem, mas não lhe fez mal. E esse elefante caminhou ao lado do carro na estrada. Muitas vezes, em situações como essa, os elefantes atacam os carros, destruindo-se em piedade. Mas dessa vez estava tudo bem. Mas esse elefante estava mais decidido. Não apenas parou ao lado do carro, mas também esfregou sua tromba e presas nele. Esse foi o seu primeiro e último aviso. Os turistas entenderam o recado e saíram na primeira oportunidade. Nesse vídeo, começa a ação para valer. O elefante corre na direção dos turistas, que recuam às pressas. Eles gritam, tentando assustar o elefante. E funciona! Juntos, conseguem evitar o ataque do gigante, o que poderia ter sido muito desagradável. Normalmente, acontece assim. Os turistas entraram no território dos elefantes e o macho líder decidiu expulsá-los. Correu até o carro e começou a empurrá-lo furiosamente. A câmera treme, não dá para ver muita coisa. Mas depois fica claro o que exatamente o elefante fez. Os turistas do carro de trás registraram ele virando o carro. E agora veja o estrago que ele fez. O lado esquerdo está completamente destruído. Parece um carro de papelão. É incrível como os elefantes são poderosos. Às vezes, não é a carroceria do carro que sofre. Pode ser apenas um pneu. Esse elefante disparou, mirou e acertou o pneu com a presa, que imediatamente esvaziou. O elefante morreu o carro um pouco, mostrando o caminho de volta para as pessoas e foi embora. Aliás, você pode encontrar elefantes até mesmo na água, como alguns hipopótamos. E não pense que na água elefantes são seguros para as pessoas. Esses turistas viram que não é o caso. O elefante não gostou de ser observado e incomodado enquanto descansava. Partiu para o ataque e bateu no barco algumas vezes com suas presas. Camelo Como um encontro com um camelo em um safari pode ser assustador? Afinal, esses animais não são tão poderosos quanto os elefantes. A verdade é que esses animais não são inofensivos e podem até ser perigosos para as pessoas. Especialmente se um bando de camelos correr em direção a um carro. O autor desse vídeo registrou imagens assustadoras. Parece que algum camelo vai acertar o carro e machucar alguém, mas isso não aconteceu. E esses turistas viram um camelo curioso. Ele tentou enfiar a cabeça no carro para encontrar algo saboroso, mas os turistas chegaram sem guloseimas. As girafas fazem o mesmo. É melhor fechar as janelas quando você vira esses animais, porque algo parecido pode acontecer. A girafa curiosa enfiou a cabeça no carro e saboreou um petisco das pessoas. Mas isso não é tudo. Enquanto a girafa distraía as pessoas, uma zebra estava tentando entrar no carro do outro lado. Você não vê isso todo dia. Talvez fosse o Melman e o Marte de Madagascar. De modo geral, animais em safári sempre tentam entrar nos carros dos turistas. Esse leão foi muito persistente. Tentou entrar de várias formas. Mordeu o espelho, alisou a janela com suas patas, mas não conseguiu. Tenho certeza de que foi assustador para esses turistas, mas foi muito mais aterrador para os caras desse vídeo. Eles se aproximaram de um bando de leões e pararam. A leoa foi ver o que estava acontecendo e facilmente abriu a porta traseira. A reação da pessoa salvou todos de uma tragédia. Esse vídeo é mais um exemplo de por que você deve sempre trancar as portas do seu carro na natureza. Girafa Girafas não só conseguem implorar por petiscos dos turistas enfiando suas cabeças no carro. Se você deixar esses animais irritados, eles não são menos assustadores que elefantes ou leões. Essa girafa não gostou de alguma coisa e decidiu ensinar uma lição aos turistas que entraram em seu território. Ela correu atrás deles. Mas a girafa não estava muito atrás. A velocidade desses gigantes altos pode chegar a 60 km por hora. Então, eles podem facilmente alcançar qualquer veículo em terrenos difíceis. E foi isso que aconteceu. Mas a girafa não atacou ninguém. Ela só virou e perseguiu os turistas de novo. Logo, ela deixou eles em paz. Gorila Safaris vem em muitas formas. Nesse caso, era um passeio a pé até o habitat dos temíveis gorilas. As pessoas não esperavam que o encontro fosse tão próximo. Mas fizeram tudo certo. Sentaram-se, abaixaram suas cabeças e não olharam para o primata poderoso. É exatamente isso que você deve fazer ao encontrar um gorila. Ele vai perceber que as pessoas não são uma ameaça e simplesmente irá embora. Isso é tudo pessoal. Vocês gostariam de fazer um safari? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.